E ela? E ela? Esse era amante do seu Benjamin ao monte. Não acredito que você está aqui. Você teve algum problema com o Alessandro? Na verdade, o problema foi com a Monserrat. Mas eu juro que um dia essa mulher vai me pagar por tudo. Por tudo mesmo. Se acha que vou me humilhar pedindo desculpa, está muito enganada. E o que você quer? Dizer na sua cara o quanto eu te odeio. Te odeio com todas as minhas forças, Monserrat. Me solta! Eu não terminei. Eu não sei o que você esconde. Mas eu sei que o Alessandro escondeu todo esse tempo. O quê? Achei isso no quarto da sua tia. Me diz. É a sua mãe, né? Imagino que sim. Sabe? Eu a conheço e muito bem. Ah é? O seu tio te contou alguma coisa? Não. Mas ele também a conhecia. E tem mais. Todos nessa fazenda a conhecemos e a vimos mais de uma vez. A sua mãe visitou essa casa com muita frequência e por muitos anos. Quer saber por quê? Não. Não pode ser verdade. Se não acredita em mim, mostra essa foto para a Sofia ou para o Padre Anselmo. Pergunta. Vão te dizer o mesmo que eu. É a minha mãe. É ela. É a minha mãe.